CINZENTO 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 FLOR 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 PEIXE 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 BASTANTE 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 RÁPIDO 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 URÁLHA 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 VENHA 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 BAMBIDA 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 PRETO 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 verde 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 cinzento cinzento flor flor peixe peixe bastante bastante rápido rápido urália urália venha bebida bebida preto preto verde verde nadar 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 pato 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 tigre 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 sujo 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 molhado 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 tigre do pé 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 Verifica. 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 Azul. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Pimenta. 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 Nadar. Nadar. Pato. Pato. Tigre. Tigre. Sujo. Sujo. Molhado. Molhado. Dedo do pé. Dedo do pé. Verifica. Verifica. Azul. Azul. Por aí. Por aí. Pimenta. 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 Pát. Faz. Faz. Pequeno. 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 Pequeno Perna 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 Outono 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 Castanho 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 Vaca 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 Usar 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 Etrás 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 Con Femme Con Femme Con Femme Con Femme Socorro 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 Faz 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 Pequeno Pequeno Perna Perna Otono Otono Castanho Vaca 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 Usar Usar Atrás Atrás Conforme Conforme Socorro Socorro Cavalo 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 Porta 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 Evidiva informeira Enfermeira 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 Pensar 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 puxar 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 desenhar 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 sobrinha 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 gravata 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 matz 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 ferver 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 cavalo cavalo porta 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 enfermeira enfermeira pensar pensar puxar 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 desenhar 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 sobrinha sobrinha ferver ferver saia 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 chuteiras 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 feliz 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 bode 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 sentindo-me 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 arroz arroz Erros Erros Puerco 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 Tia 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 Anel 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 Grande 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 Saia Chuteiras Chuteiras Feliz Feliz Bode Bode Sentindo-me Sentindo-me Arroz 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 Puerco 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 Tia 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 Anel Anel Grande 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 Cedo 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 Sala de aula 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 comprar 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 one 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 sorriso 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 dormir 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 filha 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 bravo escolher 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 Cedo Cedo Sala de aula Sala de aula Certo Certo Comprar Comprar Boné Boné Sorriso Sorriso Dormir Dormir Filha Filha Bravo Bravo Escolher Escolher Difícil 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 Descansar 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 Tesouras 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 Carne 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 Pie Pai 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 Caminhar 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 Frio 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 Cozinhar 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 Barato 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 Difícil Difícil Descansar 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 Tesouras Tesouras Carne Carne Pai Pai Começar Começar Caminhar 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 Frio Frio Cozinhar Cozinhar Barato Barato Experimentar 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 Golpe 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 Policial 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 Cortar 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 Clima 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 Polgás 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 Gato 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 Esperança 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 Dar 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 Médico MÉDICUM 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 EXPERIMENTARES EXPERIMENTARES GOLPE GOLPE POLICIAL POLICIAL CURTAR CURTAR CLIMA CLIMA PULGAR POLGAR GATO GATO ESPERANÇA ESPERANÇA DER DER MÉDICUM 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 DOCES 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 APRENDER 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 CRECER CRECER Crescer. Crescer. Cheio. 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 Mandar. 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 Pão. 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 Mão. 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 Trabalhos. 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 Rir. Rir 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 Boa 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 Doces Doces Aprender Aprender Crescer Crescer Cheio Cheio Mandar Mandar Pão Pão Mão Mão Trabalhos Trabalhos Rir Rir Boa Boa Vender 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 Sentir 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Seco 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 Visita 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 Canaira Volta 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 Estômago 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 Digas 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 Mãe 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 Vender Vender Sentir Sentir Com licença Com licença Seco 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 Visita Visita Cadeira Cadeira Volta 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 Estômago 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 Digas 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 Mãe 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 Início 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 Talvez 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 Dizer 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 Nublado 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 Interruptor 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 Esperar 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 Falar 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 Veja 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 País 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 Precisar 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 Início Início Talvez Talvez Dizer Dizer Nublado Nublado Interruptor Interruptor Esperar 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 Falar 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 Veja 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 País 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 Precisar 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 Água 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 Cão 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 Sobrinho 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 Comer 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 Sozinho 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 Feio 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 Mosca 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 Segue 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 Fraco 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 Pegue 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 Água Água Cão 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 Sobrinho 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 Comer 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 Feio. Mosca. Mosca. Segue. Segue. Fraco. Fraco. Pegue. Pegue. Amor. 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 Compreendo. 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 Virar. 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 Ausente. 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 Amarbo. 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 Conversa. 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 Juquita. 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 Embus. Embus. Ambos. Ambos. Quero. 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 Conhecer. Amor. Amor. Compreendo. Compreendo Virar Virar Ausente Ausente Amarbo Amarbo Conversa Conversa Juquita Juquita Ambos Ambos Quer Conhecer Conhecer Solgave 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 Obrigado 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 Concedo 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 Avô 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 Corre 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 Escova 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 Mudança 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 Fique 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 Ter 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 Salgado Salgado Obrigado Obrigado Concedo Concedo Avô Avô Corre Corre Escova Escova Mudança Mudança Giz Giz Fique Fique Ter Ter Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Dar 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 Paat Paat Butts Placa 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 P P P P P Calça 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 Leva 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 Cantar 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 Chantar Chantar Tocar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Garfo Garfo Pad Pad Placa Placa Pé Pé Calça Calça Leva Leva Cantar Cantar Chantar Chantar Tocar Tocar Azidar 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 Quente 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Peite 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 Tio Tio Família Tio Família 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 Por 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 Jovem 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 Lavar 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 Através 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 Azidad Azidad Quente Quente Eu vou Eu vou Peito Peito Tio Tio Família Família Por Por Jovem Jovem Lavar Lavar Através Através Comida 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 Presente 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 Conjunto 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 Pugas 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 Convite 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 Açúcar 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 Fora 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 Onze 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 Cozinha 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 Dedo 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 Comida 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 Presente Presente Conjunto Conjunto Pogás 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 Convite 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 Açúcar Açúcar Fora 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 Onze Onze Cozinha 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 Boca Boca E Boca Sao E Fritar A A A A Nunca 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 Vegetal 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 Chão 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 Lights 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 Leite Rã 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 Escrever 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 Morrer Batata Batata Fritar Fritar A A Nunca Nunca Vegetal Vegetal Chão Chão Leite Leite Rã Rã Escrever Escrever Morrer Morrer Costeleta 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 Ensinar 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 Amiga 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 Elogio 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 Forte 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 ótimo 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 joelho 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 sentar 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 lápis 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 ventoso 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 costeleta costeleta ensinar ensinar amiga amiga elogio 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 forte forte ótimo ótimo joelho joelho um sentar Sentar Lápis Lápis Ventoso Ventoso Gritar 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 Viver 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 Preocupação 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 Doente 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 Ouvum 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 Coelho 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 Ouvum 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 Fácil 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 Gritar Gritar Viver Preocupação Preocupação Doente Doente Ovo Coelho Coelho Longo Longo Empurrar Empurrar Agora Agora Fácil Fácil Açar 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 Pintura 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 Cotovelo 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 Dente 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 Filho 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 Cor 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 Exposição 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 Baixa Vaisa 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 Vais 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 Encontrar 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 Assar Assar Pintura Pintura Cotovelo Cotovelo Dente Dente Filho Cor 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 Exposição Exposição Baixa 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 Vai 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 Encontrar Encontrar Chegar 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 Saltar 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 De volta De volta De volta De volta Contagem 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 Transportar 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 Pergunte-se 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 Velozes 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 Mal 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 Livro 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 Vermelho 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 Chegar Chegar Saltar 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 De volta De volta De volta Contagem Contagem Transportar Transportar Pergunte-se Pergunte-se Velozes Velozes Mal Mal Livro Livro Vermelho Vermelho Frango 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 Ponto 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 Estud 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 Toque Cunca 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 Régua 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 Em 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 Apagador 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 Teão 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 Contar 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 Frango Frango Ponto Ponto Estude Estude Toque Toque Colocar Colocar Régua Régua Em Em Apagador Apagador Leão Leão Contar 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 Serpente 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 Rocha 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 Lindo 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 Doce 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 Corpo 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 Depois De Depois De Depois De Depois De Osso 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 Doce 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 Dança Dança Responda 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 Serpente Serpente Rocha Rocha Lindo Lindo Doce Doce Corpo Corpo Depois D Depois D Osso Osso Bombeiro Bombeiro Dança Dança Responda Responda Choro 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 Braço 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 Reposa 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 Dentista 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 Boca 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 Triste 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 Chapéu 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 Ódio 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 Caderno 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 Sonho 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 Choro Choro Braço Reposa Reposa Dentista Dentista Boca Boca Triste Triste Chapéu Chapéu Ódio 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 Caderno 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 Sonho Sonho Apreciar 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 Alto 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Pausa 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 Elvô 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 Faca 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 Conhecer 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 Pescoço 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 Quando 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 Caro 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 Apreciar 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 Alto Alto Café da manhã Café da manhã Café da manhã Pausa Pausa Avô Avô Faca Faca Conhecer Conhecer Pescoço Pescoço Quando Quando Caro Caro Novamente 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 Sanduíche 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 Mover 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 Pergar Pergar Pegar 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 Relógio 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 Goonpes 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 Weer 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 Bonita 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 Olho 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 Lento 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 Novamente Novamente Sanduíche Sanduíche Mover Mover Pagar Pagar Relógio 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 Rompas Rompas Ver Ver Bonita 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 Olho 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 Lento 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 Almoço 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 Seguro 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 VATS 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 RICO 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 Cola 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 Nariz 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 Bicicleta 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 Amarelo 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 Grosso 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 Almoço Almoço Muito Muito Seguro Seguro Vados Vados Rico Rico Cola Cola Nariz 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 Bicicleta Bicicleta Amarelo Amarelo Grosso 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 Ombro 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 K Ombro Dirigir 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 Faço 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 Vejo 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 Lição 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Preencher 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 Somente 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 Ombro Ombro Baixo 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 Pobro Pobro Dirigir Dirigir Faço 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 Vejo 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 Lição Lição Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Preencher 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 Somente Somente Gostar 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 Ler 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 Ilfante 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 Perto 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 Para Atrás Para Atrás Para Atrás Para Atrás Aguarde 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 Quiloroso 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 Professor 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 Velho 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 Veste 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 Gostar Gostar Ler 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 Elefante 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 Perto 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 Para Ler 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 Fino. Terminar. 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 Cachorro. 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 Legal. 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 Abrir. 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 Trabalho. 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 Aluna. 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 Manter. 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Passar 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 Fino Fino Terminar Terminar Cachorro Cachorro Legal Legal Abre 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 Trabalho Trabalho Aluna 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 Manter Manter Ficar de pé Ficar de pé Passar 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 Aluna 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 Aluna